Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Versículo 6, versículo 34 Quando chego ao trabalho, faço questão de cumprimentar a todos. E enquanto vou apertando as mãos, pergunto, como você está hoje? Outro dia ouvi a resposta, hoje estou bem, mas amanhã não sei. Converso ali com os amigos e ouça suas preocupações com o futuro, dívidas a pagar, vida profissional dos filhos. Há dois dias por semana com os quais não adianta se preocupar. Seria melhor não permitir que nos encham de medo e opressão. Um deles é o ontem, com nosso passado de erros, desencontros, falhas, sofrimentos. Ele não deve nos escravizar, mas porque já passou e não voltará. Nada poderá trazê-lo de volta, nem podemos desfazer o que fizemos. Do ontem, só vale a pena aguardar os aprendizados, as boas lembranças, as memórias da ação de Deus. Outro dia que não deveria nos fazer sofrer é o amanhã. O futuro ainda não chegou, mas muitas pessoas vivem com medo, sofrendo. Apreensivas por algo que provavelmente nem irá acontecer. Ele está fora do nosso controle. Do amanhã, é reconfortante cultivar a esperança do Filho de Deus pela eternidade junto ao Pai. Assim, subtraindo o mal de ontem e do amanhã, resta-nos o hoje para viver, com suas próprias dificuldades. Em vez de adicionar-lhe cargas do passado e incertezas do futuro, podemos e devemos aproveitar as oportunidades de agora para mudar o que é possível e tomar boas decisões que nos preparem para o que vem. Isso pode ser feito vivendo um dia por vez, falando mais com Deus em oração, lendo sua palavra com regularidade e atenção, sendo gentil com as pessoas, agindo com mais decisão, exercitando a gratidão. O hoje é uma dádiva e, coincidentemente ou não, também se chama presente. Desfrute-o com Jesus. Hoje é dia de depositar o peso do ontem e o medo do amanhã aos pés de Jesus, Senhor do tempo e da vida. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doi